faça essa aplicação aqui e sua rosa vão ficar brilhosa assim e vai ter bastante flor também sua rosa tá feia tá amarelada você vai fazer essa aplicação aqui ó desse jeito aqui ó aqui ela vai espantar todos os besouro que vim arruer sua rosa e também vai ajudar deixar as folhas assim ó sempre bem brilhosa e bem verde você vai fazer essa aplicação aqui em toda planta sua e até folha nova vai sair sem contar que aqui ajuda também a sempre deixar uma folha assim bem vistosa bem brilhosa e bem bonita e você pode pegar esse líquido e regar também o vaso que também vai ajudar muito além de um adubo muito bom vai desenvolver a raiz da sua planta para deixar ela bem verde um aspecto de planta bem viva e bem bonita e você pode aplicar em todas as plantas suas aí na sua casa e eu vou ensinar para você essa receita aqui para você fazer nas suas plantas você vai pegar um borrifadorzinho pode ser pequeno assim ó você vai colocar um copinho de café amargo e vai colocar uma colher de canela mistura bem coa e você vai e faz essa aplicação aqui nas suas plantas sempre nos horários mais frio do dia gostou aí compartilha e me segue para mais dicas